Vá, vale! Viva a Alta Riga que ainda se aguenta São os dos cinquenta, são os dos cinquenta Vem gente bonita na flor da idade Linda-me cidade, linda-me cidade Viva a Alta Riga que sabe dançar E não vai parar, e não vai parar Foi para vocês que fiz esta canção Viva os cinquenta, viva os cinquenta Foi para vocês que fiz esta canção Viva os cinquenta, viva os cinquenta Viva esta geração com dedicação Sempre a trabalhar Usaram tantos caminhos Criaram os filhos sempre a lutar Trabalhando honestamente Com ar de contente sempre a lutar Viva a Alta Riga que ainda se aguenta São os dos cinquenta, são os dos cinquenta Que gente bonita na flor da idade Linda-me cidade, linda-me cidade Viva a Alta Riga que sabe dançar E não vai parar, e não vai parar Foi para vocês que fiz esta canção Viva os cinquenta, viva os cinquenta Viva os cinquenta, viva os cinquenta Tem tanto para contar Para partilhar Com a juventude E eu ganho dia a dia Com muita alegria Amor e saúde E quando forem velhinhos Com os seus netinhos Vão ao jardim Vão ver, vão ver luz na festa Gente tão honesta Sorrida, sim, vá lá Viva a malta rija Que ainda se aguenta São os dos cinquenta São os dos cinquenta E gente bonita Na flor da idade Linda por cidade Linda por cidade Viva a malta rija Que sabe dançar E não vai parar E não vai parar Foi para vocês Que dizeste a canção Viva o cinquenta Viva o cinquenta Viva o cinquenta Tentei tanto para contar, para partilhar com a jovem mude E venho dia a dia com muita alegria, amor e saúde E quando forem pedidos com os seus lindinhos vão ao jardim Com o imóvel hoje na festa, gente tão honesta a sentir assim Viva a Alta Rija que ainda se aguenta, somos dos cinquenta, somos dos cinquenta Que gente bonita na flor da realidade, linda-me cidade, linda-me cidade Viva a Alta Rija que só vai passar e não vai parar, e não vai parar Foi para vocês que fiz esta canção, viva os cinquenta, viva os cinquenta E dos oitenta E dos noventa E dos cem E dos cem E dos cem e dez E dos cem e vinte Isto é um espetáculo Viva a Alta Rija que ainda se aguenta, somos dos cinquenta, somos dos cinquenta Que gente bonita na flor da realidade, linda-me cidade Viva a Alta Rija que sabe dançar e não vai parar, e não vai parar Foi para vocês que fiz esta canção, viva os cinquenta Viva os cinquenta Foi para vocês que fiz esta canção, viva os cinquenta Viva os cinquenta Foi para vocês que fiz esta canção, viva os cinquenta Viva os cinquenta Obrigado.